O programa Saber Direito desta semana é com o professor Washington Barbosa. O curso é sobre Direito Empresarial. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.just.br. Olá, meu querido telespectador. É sempre bom estar aqui mais uma vez. Eu sou o professor Washington Barbosa, o seu professor de Direito Empresarial. Depois de transitar pela história do Direito, ver os princípios e as fontes, nós vamos entrar agora no dia a dia realmente. Nós vamos conversar nessa aula sobre o empresário. Quem é o empresário? Quais são os requisitos para eu ser empresário? O empresário é o sujeito que exerce a empresa. A primeira coisa que nós temos de ter claro é que o empresário é um sujeito. Enquanto o sujeito, ele pode ser um sujeito individual ou um sujeito coletivo. Quando eu falo em sujeito individual, eu estou me referindo à firma individual, a um empresário individual. Hoje também me referindo à chamada EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Quando eu falar em empresário coletivo, eu estarei me referindo à sociedade empresária. O sujeito é a sociedade e é um sujeito coletivo. Porque são várias pessoas que se juntam para quê? Para desenvolver uma atividade empresarial. Elas juntas formam o sujeito. A primeira coisa que você tem de ter claro é que sócio não é empresário. Sócio é parte de uma sociedade. Mas quem exerce a sociedade, quem exerce a empresa, não é o sócio. É um sujeito coletivo sociedade empresária. Então, tem um claro isso. Sócio é sócio, ele não é empresário. Saindo desses conceitos básicos iniciais, de que o empresário pode ser individual ou coletivo, de que o sócio em uma sociedade, ele não é empresário, quem é o sujeito, quem exerce a própria sociedade, nós podemos começar a ver quais são os requisitos para eu ser um empresário. O primeiro dos requisitos para eu ser empresário é a capacidade. Para eu ser empresário, eu tenho de ter capacidade. Mas que capacidade é essa? A capacidade civil. A mesma capacidade do direito civil. Aquela que se pauta pelos aspectos biológicos, a idade, ou seja, a pessoa tem de ser maior de 18 anos. Pelos aspectos psicológicos, quais sejam, a pessoa tem de estar em sua plena consciência. A pessoa tem de saber expressar e estar expressando livremente a sua vontade. E os aspectos sociais, que são os casos de emancipação. São os casos que os maiores de 16 anos podem vir a adquirir capacidade plena por meio da emancipação. Vocês lembram do direito civil, o casamento, o estabelecimento de atividade que lhe garanta o sustento? São algumas das possibilidades de emancipação do maior de 16 e menor de 18 anos. Agora, a pergunta que nós temos. Se para ser empresário eu preciso ter capacidade, a capacidade civil, um incapaz, ele pode exercer atividade empresária? Um incapaz pode ser empresário? Eu costumo falar, às vezes, brincando, que a resposta clássica do advogado é depende. Então, se alguém vier para você e perguntar, um incapaz pode ser empresário? Aí você diz, depende. Depende, depende por quê? Porque, na realidade, nós temos algumas situações que o incapaz poderá, por meio de representação ou de assistência, ele poderá dar continuidade ou ele poderá receber por herança a atividade empresária. Sim, eu tenho capacidade, eu sou maior de 18 anos, eu estou no meu estado perfeito e expresso normalmente a minha vontade. Eu tenho capacidade, eu tenho capacidade civil, tenho. Estou exercendo atividade de empresário, mas sofri um acidente. Por algum motivo, perdi a possibilidade de expressar a minha vontade. Houve o quê? A chamada incapacidade superviniente. Eu era um sujeito capaz, exercia atividade empresarial enquanto capaz, e agora adquiri uma incapacidade superviniente. Eu posso dar continuidade à atividade empresária. Então, a primeira situação que o empresário pode, enquanto incapaz, dar continuidade à atividade empresária, é na chamada incapacidade superviniente. A segunda situação é quando eu recebo por herança. Vamos ao mesmo exemplo. Eu, professor Washington, fiquei incapaz no exemplo anterior, mas eu poderia ter vindo a óbito, eu poderia ter falecido. Se eu tivesse falecido, Maria Eduarda, João Pedro e Ana Clara receberiam a atividade empresária? Sim, mas professor, todos eles são menores. Se eles são menores, eles poderão dar continuidade? Poderão sim dar continuidade. É a outra opção. É a outra exceção à capacidade. Então, nós temos duas exceções para que o incapaz venha a exercer a atividade empresária. A primeira exceção é a chamada incapacidade superviniente. Era capaz e adquiria uma incapacidade. A segunda exceção é quando eu recebo por herança. Eu sou menor e recebi por herança aquela atividade empresária. Não é demais relembrar aqui para vocês que terão de ser utilizados aqueles institutos do direito civil, o instituto da curatela e o instituto da tutela, que é quando você tem a figura do curador ou do tutor para tocar os negócios dessas pessoas. O incapaz poderá dar continuidade. O incapaz poderá receber por herança. Mas ele precisa atender a dois requisitos. O primeiro requisito é, eu preciso de autorização judicial. Essa autorização judicial, nela, o magistrado vai verificar e vai defender o interesse do incapaz. Ele vai verificar a viabilidade da manutenção da atividade e que isso não traga riscos para o incapaz. Nessa ação, que é uma ação inominada e específica, o Ministério Público tem participação obrigatória e ele vai defender os interesses do incapaz. O outro requisito que nós temos de atender, além da autorização judicial, é o que a gente chama de apartar o patrimônio do incapaz. No exemplo, Ana Clara, Maria Eduardo e João Pedro receberam a minha herança, dentre as quais, uma delas era a atividade empresária. Mas eles podem ter recebido uma casa, podem ter recebido uma fazenda, podem ter recebido dinheiro? Sim. Esses outros bens estão afastados, estão apartados. Somente os bens diretamente ligados à atividade empresária responderão pelo risco da atividade. O que é que se está fazendo aqui? Se está salvaguardando o interesse do incapaz. A atividade empresária tem risco? Tem. Pode dar certo, pode dar errado? Pode. Pode dar prejuízo, pode dar lucro? Pode. Seria lógico do legislador permitir que o incapaz tivesse privado dos outros bens pelo risco da atividade? Não seria. Por isso que temos que atender a esses dois requisitos. O primeiro requisito, autorização judicial. E o segundo requisito é o requisito de apartar o patrimônio. Somente os bens diretamente relacionados à atividade empresária assumem um risco da mesma. Para ser empresário, eu sou sujeito, individual ou coletivo. E eu tenho de ter capacidade. Mas, além de ter capacidade, eu não posso ser impedido pela lei. Sim, a lei traça alguns impedimentos. Existem algumas atividades, existem algumas pessoas que são impedidas do exercício da atividade empresarial. Vamos a elas. A primeira dessas pessoas que é impedida é o servidor público. Quando eu estiver falando aqui de servidor público, eu estou falando do regime geral. Eu estou falando do regime federal, traçado na lei 8.112. Claro, os estados, os municípios acabaram por seguir a mesma lógica da 8.112. Mas, especificamente aqui, nós vamos estar falando em âmbito federal. Em âmbito federal, na lei 8.112, você tem claramente o impedimento do servidor de estabelecer atividade empresarial. Mas, professor Washington, calma. O servidor pode ser sócio de uma sociedade empresária. Lembra que nós conversamos, ele pode ser sócio. Sócio é empresário? Não é empresário. Sócio é sócio. Quem é o empresário é a sociedade empresária. Então, isso não vai ser problema. Dessa forma, o servidor não poderá exercer atividade empresária. Ele poderá ser sócio. E esse sócio não poderá ser sócio majoritário, não poderá ter o poder de gestão. Agora, qual seria a chamada rátio-leges ou intenção do legislador em proibir o servidor público de exercer atividade empresária? Qual seria o motivo para isso? Olha, o motivo não é o que você pensou. A maior parte dos alunos em sala de aula, a maior parte das pessoas que a gente conversa, sempre vem e diz, não, o motivo é porque já ganha dinheiro demais. Primeiro, o servidor público não está ganhando tanto dinheiro assim. Foi-se o tempo. Segundo, Não é também por você, enquanto servidor, ter algum tipo de influência em uma determinada transação e querer favores em troca. Também não é por isso. Na realidade, o objetivo do legislador, ao impedir o exercício da atividade empresária pelo servidor, foi por causa da incompatibilidade de horários. Professor Washington, me explique isso um pouco melhor. Sim, incompatibilidade de horários. Você já viu o empresário ter hora de chegar e hora de sair? Você já viu o empresário ter um momento, ter um problema na empresa, seis horas da tarde de sexta-feira, e ele virar e dizer, não, não, está na hora de eu ir embora, agora eu vou para o meu happy hour? Não. Não existe isso. Empresário que é empresário, ele exerce a sua atividade 24 horas por dia, sete dias por semana. Desta feita, há uma incompatibilidade de horários. Se eu sou empresário e o sou 24 horas por dia, como é que eu posso exercer uma atividade no serviço público? Mesmo que a jornada seja pequena, mesmo que a jornada seja de seis horas, de quatro horas, não existe isso, porque empresário é e exerce a sua atividade 24 horas por dia. aí, somente para fins fictícios, às vezes, o que é que acontece? Você vai ter nem servir bem a um, nem servir bem ao outro. Nem vai ser bom empresário, nem vai ser bom servidor. Por isso que o regime do servidor público, ele excluiu a possibilidade do exercício da atividade empresária. Mas existem exceções, professor Washington? Existem exceções. E são elas que são interessantes para a gente ter claro. São elas que são importantes para nós. E nós temos uma pergunta sobre isso. Vamos ver o que o nosso telespectador trouxe para nós. Oi, professor. Meu nome é Pablo Nascimento Soares e eu gostaria de saber se servidor público em disponibilidade pode exercer atividade empresarial. Muito boa pergunta, Pablo. Muito boa. E ela casa com o ponto exato que nós estamos na aula. Existem exceções para o servidor público exercer a atividade? Sim, existem. Nós já vimos. A regra geral é que ele está impedido. Mas nós também vimos que o motivo para ele ser impedido é o quê? A incompatibilidade de horários. O Pablo trouxe uma questão interessante que é a disponibilidade. Quando o servidor está em disponibilidade, ele está em casa por conta de uma conveniência e oportunidade da administração pública, recebe o salário proporcional ao tempo de serviço, mas ele continua à disposição da administração pública. Simplesmente, por um motivo qualquer, por exemplo, vocês lembram do incêndio do INSS? Tocou fogo num prédio do INSS aqui em Brasília, não tinha onde colocar as pessoas, enquanto se arrumava um outro espaço, as pessoas ficaram em disponibilidade. Mas é uma quebra momentânea e ela continua à disposição do serviço público. Nesse caso, o servidor em disponibilidade não pode exercer atividade empresária, porque a qualquer momento o administrador poderá, o Estado poderá chamá-lo de volta ao serviço público. E quais são as exceções, professor Washington? Já que disponibilidade, nós vimos, não vale. Mas se você estiver aposentado, se você estiver aposentado e aposentadoria, veja bem, aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade, se você estiver aposentado por idade ou por tempo de contribuição, não existe mais a incompatibilidade de horário, porque você não precisa mais prestar serviço público. Então, você poderá ser empresário, poderá exercer atividade de empresário. Existe uma outra exceção. Se você estiver em disponibilidade, não pode, já vimos, mas se você estiver afastado em licença e interesse sem remuneração. Se você estiver em licença e interesse sem remuneração, você poderá exercer atividade empresária, porque o teu vínculo com a administração pública está suspenso. Enquanto você estiver de licença, você poderá exercer atividade. No momento que a tua licença e interesse sem remuneração e sem vencimento, ela não for renovada ou, por algum motivo, ela for cassada, você tem que suspender a atividade empresária. E a última das exceções é quando você, enquanto servidor público, está representando o seu empregador em uma sociedade. Quem são os membros dos conselhos das empresas públicas, das sociedades de economia mista? Muitos deles são servidores públicos. Enquanto membros de conselho, eles não podem, eles têm poder de gestão, eles não podem ser servidores públicos. Mas, nesse caso, eles estão o quê? Estão representando o seu empregador, estão representando o Estado. Servidor público, regra, ele não pode ser empresário, não pode desenvolver a atividade empresária. Cuidado, sócio não é empresário. Servidor público pode ser sócio de uma atividade empresarial. De outro lado, nós temos três exceções. Se o servidor público estiver aposentado por tempo de contribuição ou por idade, ele poderá exercer atividade empresarial. Se o servidor público estiver em licença e interesse sem remuneração, ele também poderá exercer atividade. Se o servidor público estiver representando o seu empregador em uma sociedade de economia mista, em uma empresa pública, também ele poderá fazê-lo, porque ele está fazendo isso como longa manos, como uma mão extensa, uma mão estendida do Estado, representando o seu empregador. Os primeiros impedidos são os servidores. Além dos servidores, nós vamos ter impedidos do exercício da atividade empresarial os membros do Ministério Público, os membros da magistratura. Pela própria natureza de seu cargo e pelas legislações que lhes são próprias, são impedidos de exercer atividade empresária. Não é demais lembrar, podem ser sócios, podem ser sócios, não tem problema. Uma outra exceção, um outro impedimento é o caso dos militares da ativa. Aqueles oficiais da ativa, aqueles militares da ativa, eles não podem exercer atividade empresária, porque eles têm dedicação exclusiva à atividade militar. Além dos servidores, além do Ministério Público e da magistratura, além dos militares da ativa, serão impedidos também aquelas pessoas que, por decisão transitada em julgado, assim o foram. É o caso, por exemplo, daqueles que são condenados por crime falimentar e têm na decisão que o condenou um impedimento ao exercício da atividade empresária. É o caso dos condenados por crimes contra a ordem econômica, financeira e tributária, os condenados por crimes, dos chamados crimes do colarinho branco, os crimes contra o sistema financeiro nacional. Então, se você tiver uma condenação, se tiver uma decisão transitada em julgado, que diz que você está impedido do exercício da atividade empresária, lógico, você não poderá fazê-lo. Vamos lembrar quais são os casos? Crimes falimentares, crimes contra a ordem econômica, financeira e tributária, crimes do colarinho branco, chamado crimes contra o sistema financeiro nacional. Nesses casos, você será impedido pela atividade empresária. Há uma discussão aqui se essa pena seria uma pena principal ou acessória. Parte da doutrina, a maior parte da doutrina, diz que essa pena, essa condenação ao impedimento do exercício da atividade empresária é uma pena acessória. Ou seja, tem de estar expresso o impedimento da atividade no deciso. Dessa forma, não basta eu ser condenado por crime falimentar. Eu tenho também que fazer o quê? Eu tenho de ter na condenação, eu tenho de ter claramente o impedimento do exercício. Então, vamos lá. Nós temos os servidores, nós temos os membros da magistratura e do Ministério Público, nós temos os militares da ativa, nós temos os condenados pelos crimes que falamos, que são impedidos da atividade empresária. Nós vamos ter ainda mais, nós vamos ter os auxiliares do comércio. Os auxiliares do comércio, os trapicheiros, os leiloeiros, os tradutores juramentados, todos eles serão o quê? Serão impedidos do exercício da atividade empresária. E por que eles são impedidos? Porque eles atuam diretamente nessa atividade. Um tradutor juramentado ou um leiloeiro não pode ser empresário, porque ele vai estar muitas vezes entre dois empresários definindo a relação. Por isso que eles não podem ser empresários. Além disso, nós vamos ter mais outros aspectos. Aspectos como o advogado. O advogado pode exercer atividade empresária? Qual é a resposta clássica do advogado que eu já falei em outra aula? Depende. A atividade jurídica, a atividade jurídica consultiva ou contenciosa, nunca, anote isso, nunca será empresária. A atividade jurídica nunca será empresária. O próprio estatuto, o próprio regimento da Ordem dos Advogados do Brasil define isso. Então, se eu exerço atividade de advogado, enquanto exercendo atividade de advogado, essa atividade nunca será empresária. Mesmo que eu contrate pessoas, mesmo que eu contrate locais, mesmo que eu esteja ganhando dinheiro para isso, não importa. Essa atividade nunca será uma atividade empresária. Agora, isso não quer dizer que o advogado seja impedido do exercício da atividade empresarial. Eu costumo dizer em sala de aula que eu posso ter o escritório com um E no quarto andar do prédio, eu mais dois amigos, sócios de uma sociedade simples, não empresária de advogados. E esses mesmos sócios, no térreo, podem ter um escritório com W, um bar que está ali vendendo drinks para o final do expediente. É uma atividade empresária o bar? Sim. É uma atividade empresária o escritório? Não. Então, anote aí. O advogado não é impedido de exercer atividade empresarial. A atividade jurídica é que nunca será empresário. Um outro aspecto interessante sobre o advogado é que, enquanto o empresário tem de ter registro na junta comercial, o advogado, ele tem o seu registro feito na Ordem de Advogados do Brasil. Não precisa levar a cartório, não precisa levar a junta, simplesmente o registro da atividade de advogado é feita na seccional da Ordem dos Advogados do Brasil que ele vai desenvolver a sua atividade. Tranquilo isso? Vamos em frente, então. Além disso, eu tenho de conversar sobre as chamadas atividades rurais. Aquela pessoa que desenvolve a atividade rural, ele é empresário ou não é empresário, ele é impedido ou não é impedido. Aquele que desenvolve a atividade rural, em regra, ele vai ser atividade civil e econômica não empresarial. Em regra, ele vai ter os seus registros no cartório, vai ter o seu registro no registro público de pessoas jurídicas. Mas, se ele quiser, ele tem a faculdade de fazer o registro de sua atividade na junta comercial. ao fazê-lo, ao fazê-lo, ele terá o quê? Ele será equiparado a empresário. Então, quem desenvolve a atividade rural, ele pode tanto ir para o registro de pessoas jurídicas, que é feito nos cartórios, quanto ele pode ir para a junta comercial. Se ele for para a junta comercial, ele será considerado empresário. falamos dos impedidos, servidores, Ministério Público e magistratura, militares da ativa, auxiliares do comércio, condenados por crimes específicos, que nós já comentamos aqui, falamos das situações especiais dos advogados, falamos da situação especial da atividade rural. Nós temos mais uma pergunta. Vamos ver o que é que o nosso telespectador traz para nós. Oi, professor. Meu nome é Flávio Miranda. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Eu queria saber se um médico que exerce a sua atividade com outros sócios é considerado empresário. Ótima pergunta. Médico. O médico desenvolve uma atividade econômica? Sim. O médico desenvolve essa atividade de maneira efetiva, de maneira permanente? Sim. E isso é para ganhar dinheiro, para ganhar efetivamente um resultado da sua atividade? Perfeito. Para todos os efeitos, isso é uma atividade empresária. mas nós temos no Código Civil, no artigo 966 do Código Civil, especificamente no seu parágrafo único, ela vai virar e dizer algo mais ou menos nesse sentido. Não será empresário, não será uma atividade empresarial, as atividades intelectuais de natureza científica, literária e econômica. Vamos lá. atividades intelectuais de natureza científica, literária e econômica. Quais são essas atividades? São as chamadas, no caso das atividades científicas, são as chamadas profissões regulamentadas. É o caso do médico, do psicólogo, do fonodiólogo, do odontólogo, várias profissões que têm sua atividade regulamentada. Essas profissões são profissões científicas que serão, nunca serão consideradas como atividades empresariais. São as chamadas atividades civis econômicas. Então, quando eu falo das atividades científicas, intelectuais, literárias e artísticas, essas atividades, elas, em regra, não serão consideradas empresárias. É o caso dos artistas, é o caso dos escritores, dos pintores, dos cantores, não serão atividade empresária. Mesmo que ele contrate pessoas, mesmo que ele contrate manobrista, contrate atendente, contrate secretária, secretário, mesmo que ele alugue um local, mesmo que ele faça todos os ritos de um empresário, ele não será considerado porque a lei assim o diz. Artigo 966, parágrafo único do Código Civil. Agora, muito cuidado. Se o médico, se o médico, ele contrata um outro médico, se o médico explora a atividade de outro médico como um objeto de empresa, ele será considerado empresário. Mas ainda, se no mesmo consultório médico, ele começa a vender produtos, ele começa a vender, o caso do dentista, do odontólogo, que está lá e vende a escova de dente, vende uma pasta especial, vende alguma coisa especial, ele vai estar desenvolvendo atividade empresária. E aí, toda ela, tanto a atividade do dentista, quanto a comercialização desses produtos, será considerada empresária. Então, a exceção é o que? Se eu contratar uma outra pessoa da minha mesma profissão científica e explorá-la como um objeto de empresa. de outro lado, se eu comercializar produtos dentro da empresa. Esses são os dois aspectos que retiram a exceção. Tem um outro ponto, seguindo os nossos impedimentos, nós temos o que? Nós vimos já os impedidos, nós vimos as situações específicas do advogado, nós vimos as situações específicas da atividade rural, nós vimos que aqueles que desenvolvem atividades científicas, intelectuais, literárias ou artísticas, também, em regra, não são considerados empresários. Agora, os estrangeiros, eles são impedidos do exercício da atividade empresária? Não, pelos princípios da livre iniciativa. Lembre-se, o estrangeiro tem de estar no Brasil regularmente estabelecido. quando eu falo de uma pessoa física, eu estou dizendo que ele tem de ter visto, visto e visto de trabalho. Quando eu falo de uma pessoa jurídica estrangeira, uma sociedade estrangeira, ela tem de ter a autorização do poder executivo, mais precisamente do Ministério da Justiça, para desenvolver atividade no Brasil. Atendido a esse requisito, em regra, ele não tem impedimento. Nós vamos ter algumas situações específicas que, por conta do risco da atividade, por conta da segurança nacional, os estrangeiros serão impedidos. É o caso das atividades nucleares, é o caso das empresas de radiodifusão e telecomunicação, das operadoras de plano de saúde, da exploração de reservas minerais e de potencial hidroenergético, de potencial energético como um todo. Nessas situações, nessas situações, não poderão existir empresários estrangeiros. Eu falei empresário. O estrangeiro pode ser sócio? Pode ser sócio. Ele não pode ser empresário, ele não pode ter o controle, ele não pode ter a maioria das ações, a maioria da participação naquela sociedade, se for o caso. Inclusive, a Constituição e a legislação específica definem até padrões específicos, limites específicos para cada uma dessas áreas. No material complementar, nós vamos falar sobre isso e vai ter para você. Não vamos nos ater aqui a cada um desses casos. O que nós precisamos saber é, estrangeiro, regra geral, ele pode o quê? Ele pode ser empresário, desde que regularmente estabelecido no Brasil. Pessoa física com visto, visto de trabalho. Pessoa jurídica com autorização, autorização do Poder Executivo, mais precisamente o Ministério da Justiça. Atendendo a essas situações e não estando dentro das exceções legais que levem em conta a segurança nacional, o estrangeiro é livre para estabelecer a sua atividade empresária. Então, meu querido telespectador, nós vimos que para eu ser empresário, eu tenho de ter capacidade e eu não posso estar impedido. quais foram os primeiros impedimentos? Servidores públicos, membros da magistratura e do Ministério Público, membros da carreira militar, os militares da ativa, aquelas pessoas que foram condenadas e na condenação veio o impedimento do exercício da atividade empresarial e vimos também que os advogados têm uma situação específica para eles. Nós vimos que a atividade jurídica nunca será empresária, mas o advogado não é impedido da atividade empresarial. Nós vimos que aquele que desenvolve a atividade rural pode optar tanto por ser equiparado a um empresário mediante o registro na junta comercial quanto continuar com uma atividade civil, econômica não empresária. Nós vimos que aqueles que desenvolvem atividades científicas, intelectuais, literárias ou artísticas não serão considerados empresários, salvo se o que? Se eu comercializar alguma outra coisa no estabelecimento ou então se eu vier a explorar a atividade científica como um objeto de empresa. Nós temos mais uma pergunta de um telespectador. Vamos ver o que ele nos traz. Olá, professor. Meu nome é Clara Maruska. Eu gostaria de saber se é obrigatória a assessoria de um contador para estabelecimento de atividade empresarial regular. Boa pergunta. Ótima pergunta. Primeiro aspecto, nós temos que ter claro que para ser empresário eu preciso somente o que? Exercer empresa. tem como requisito o registro? Não. Não tem como requisito o registro. Mas para eu exercer legalmente a atividade eu preciso ter o registro. Fique bem claro isso. O registro não é ato constitutivo do empresário. O exercício da atividade o é. O registro vai ser na realidade um ato constitutivo da pessoa jurídica não do empresário. Agora além disso agora além disso a nossa estudante a nossa telespectadora falou sobre a obrigatoriedade de um contador para fazer o registro. Não é obrigatório a figura do contador. embora digo procurem um contador ele entende bem desse assunto e ele entende bem de todo esse procedimento. E você vai ter que contratar um contador de novo então contrate desde a criação da sua atividade. Mas a lei não obriga a presença de um contador. A lei obriga a presença de quem? A lei obriga a presença de um advogado. o ato constitutivo de uma sociedade o ato constitutivo de uma atividade empresária se eu vou levá-la a registro obrigatoriamente eu tenho de ter a assessoria eu tenho de ter a assinatura de um advogado regularmente inscrito. Existem exceções? Existem. As exceções vão estar na lei complementar 123 no estatuto da micro e pequena empresa se você é micro ou pequeno empresário a lei faculta a lei dispensa a presença de advogado tanto para o registro quanto para as demais averbações do seu registro então a regra geral é o advogado deve estar presente em todos os atos de constituição e de alteração da atividade empresária o contador não é obrigado a única exceção no caso do advogado é a questão da micro e pequena empresa se você é um micro ou pequeno empresário você pode dispensar a participação do advogado você pode prescindir dessa participação isso está dentro do incentivo constitucional ao estabelecimento das micro e pequenas empresas que foi regulamentado pela lei complementar 123 existe mais um ponto importante para a gente falar aqui sobre empresário as pessoas casadas aqueles que são casados podem firmar uma sociedade ou de outra forma eu posso perguntar isso quem é casado está impedido do exercício da atividade empresária primeira pergunta né essa considerando essa última respondendo primeiramente quem é casado não é impedido da atividade empresária ele pode exercer livremente mas ainda ao exercer a atividade empresária os atos que ele pratica dentro da atividade não precisa da chamada autorga marital não precisa da chamada autorização do outro cônjuge essa é a regra geral agora a pergunta é as pessoas casadas entre si as pessoas casadas entre si podem firmar um contrato de sociedade empresária podem podem sim mas existem alguns impedimentos quais são os impedimentos ou seja quais são os casos que as pessoas casadas entre si não poderão firmar uma sociedade empresária é o caso daqueles casados em regime de comunhão universal de bens quem for casado por comunhão universal de bens dentro desse regime não poderão não poderá firmar uma sociedade empresária por que isso a sociedade empresária lembra é o empresário coletivo o direito brasileiro é um direito patrimonialista o direito privado no caso se eu falo de empresário coletivo eu preciso de pelo menos dois patrimônios compondo um outro da sociedade se eu sou casado em regime de comunhão universal de bens eu tenho um patrimônio com a minha mulher ou tenho dois eu tenho somente um então esse é o motivo do impedimento eles não podem quem está casado aquele que está casado por regime de comunhão universal de bens não podem entre si firmar a sociedade porque na realidade não existirá uma sociedade porque ali só existe um patrimônio a segunda exceção o segundo impedimento ao exercício da atividade o segundo impedimento para que os casados firmem uma sociedade entre si é o caso da separação obrigatória de bens o direito civil na parte do direito de família define situações que pode casar mas obrigatoriamente tem de haver o que a separação de bens para evitar aquele velho golpe do baú as pessoas que casam com outra mais velha com segundas intenções somente pensando no dinheiro e na morte próxima esses são chamados regime de separação obrigatória neste caso eles também são impedidos de firmar sociedade entre si professor Washington por que professor lógico que são impedidos porque ao fazer uma sociedade eu estou fazendo a comunhão dos patrimônios se de um lado a lei determinou que era o regime de casamento com separação obrigatória de bens de outro lado eles podem chegar por meio de uma sociedade e unificar o patrimônio vocês estão vendo que isso é uma burla direta e efetiva a proibição legal então meu querido telespectador veja bem você casado é impedido de exercer atividade empresária não agora se você for casado você for fazer uma sociedade com o seu cônjuge você pode fazer regra geral pode mas existem dois casos que você será impedido o primeiro caso é no regime de comunhão universal de bens e o segundo caso é no regime de separação obrigatória de bens nesses casos você não poderá firmar sociedade entre si para ser empresário eu preciso ter capacidade e eu não posso estar impedido nós vimos agora situações especiais dos regimes de casamento nós vimos as situações que quando você é casado regra geral você pode ser empresário mas você não pode em algumas situações firmar sociedade com o seu próprio cônjuge na aula de hoje nós vimos que para ser empresário nós temos de ter capacidade e não está impedido nós vimos antes que o empresário ele é o que ele é um sujeito é o sujeito que exerce empresa e esse sujeito ele pode ser individual ou ele pode ser coletivo quanto a capacidade do empresário essa capacidade é a capacidade civil ele tem de ser maior de idade ele tem de estar em pleno conhecimento em plena expressão da sua vontade ou ele pode ser emancipado nós vimos que o incapaz em situações especiais ele poderá dar continuidade ao exercício da atividade empresária ou ele poderá receber por herança mas nesses casos ele terá de ter autorização judicial e terá de apartar o patrimônio de forma que somente o patrimônio diretamente relacionado com a atividade empresária corra os riscos da mesma nós vimos ainda nós vimos ainda que o empresário não pode estar impedido nós vimos que o servidor público regra geral ele é impedido do exercício da atividade empresária mas esse impedimento da atividade empresária diz respeito a incompatibilidade de horários dessa forma se o servidor público estiver aposentado por tempo de contribuição ou por idade se o servidor público estiver em licença e interesse sem remuneração ou mesmo se ele estiver representando o seu empregador em uma sociedade de economia mista ou em uma empresa pública ele poderá exercer atividade empresária mas a regra geral servidor é impedido são impedidos também os membros do ministério público os membros da magistratura os militares da ativa os auxiliares do comércio ainda nós vimos que existem algumas situações especiais a situação dos advogados o advogado em primeiro lugar ele não é impedido da atividade empresária agora cuidado a atividade jurídica consultiva ou contenciosa nunca será uma atividade empresária mas isso não quer dizer que o advogado não venha a ter outra atividade e uma atividade empresária ele não será impedido nós vimos que aquele que desenvolve a atividade rural ele tem a possibilidade de promover o seu registro na junta comercial e vir a ser equiparado a um empresário nós vimos que existem determinadas atividades as profissões intelectuais de natureza científica literária ou artística essas profissões regulamentadas elas elas em regra não são atividades empresárias mas se ele explorar essa atividade como objeto de empresa ou se ele vier a vender outras coisas desenvolver outras atividades nesse mesmo local ele será considerado empresário e vimos também que o estrangeiro regra geral ele não é impedido ele precisa ter visto se for uma pessoa física e visto de trabalho se for uma pessoa jurídica ele precisa de autorização do executivo especificamente do ministério público e por fim nós vimos algumas situações específicas dos casados o casado não é impedido do exercício da atividade mas os casados em comunhão universal de bens serão impedidos de firmar a sociedade entre si os casados em regime de separação obrigatória serão impedidos de casar entre si finalmente nós temos os condenados os condenados por crimes contra a ordem econômica financeira e tributária os condenados por crimes contra o colarinho branco contra o sistema financeiro nacional e ainda os condenados por crime falimentar que serão impedidos do exercício da atividade empresária eu sou o professor Washington Barbosa o seu professor de direito empresarial e hoje nós conhecemos hoje nós discutimos o empresário em todas as suas características nas próximas aulas nós vamos ver a empresa nós vamos ver o estabelecimento o que é que isso traz para nós e fechar essa teoria geral do direito empresarial eu sou o professor Washington Barbosa aguardo-te nas nossas próximas aulas tem dúvida sobre o assunto então mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br Música